O Brasil, ninguém discorda, carece de reformas. A mais fremente e imperiosa delas, talvez, seja a reforma política, que, por razões conhecidas, se arrasta no Parlamento há exatos 12 anos, quando aprovamos, aqui no Senado Federal, uma reforma orgânica, digna deste nome, com mudanças estruturais, como o voto facultativo, por exemplo. Passada uma década, não podemos mais conviver com a omissão. Ela tem gerado desconfiança e distância da sociedade. Urge que sejam feitas mudanças no nosso sistema político, eleitoral, partidário, de forma a torná-lo moderno, funcional, eficiente e transparente.